Mora no exterior e quer votar em outubro de 2022? Este vídeo tira dúvidas sobre as perguntas mais frequentes na hora de transferir o título de eleitor para as eleições deste ano. Você pergunta e a Fibra responde. É um serviço de utilidade pública da militância internacional contribuindo para que o voto de brasileiros e brasileiras no exterior faça uma diferença na luta contra a extrema-direita e o fascismo no Brasil. Oi, eu sou a Helen, vivo em Barcelona há pouco mais de dois anos. Justamente por isso não votei para prefeito nas últimas eleições do Brasil. Eu preciso do meu certificado de quitação eleitoral para transferir meu título para cá? Como é que eu faço isso? Olá, Helen. Já que você está morando fora do país, transfira o título de eleitor para o exterior para poder votar onde mora. O próprio ato de transferir o seu título já é considerado pelo TSE como regularização da situação eleitoral. Priorize isso com antecedência se quiser estar pronta para votar em 2022. E não esqueça, a data limite este ano é 4 de maio. Um abraço. Obrigado.